Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, pessoal, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se esse vídeo aqui chegar, ó, 20 mil likes, galera, eu vou fazer um especial de meia hora pra vocês de Pokémon XYZ e também de Boruto, mano, vamos mandar pra todo mundo, galera Se cada um mandar pra dois amigos de vocês, eu tenho certeza que a gente chega nessa marca, demorou, galera? Então, mano, manda pra todo mundo que você conhece, beleza? Bom, aqui embaixo tem um botãozinho pra você se inscrever no canal, então clica nesse botãozinho e se inscreve e também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Aquela luta contra o Otimaro ontem, ai, me deixou muito esgotado, acho que eu dormi umas 16 horas, meu Deus do céu Ai, é tão bom saber que meu filho agora tá na vila e hoje vai ser o dia que eu vou poder ver ele pela primeira vez, eu nem acredito nisso Ai, meu Deus do céu, tá, eu tenho que ir lá pra lá com a minha mãe que eu vou ver meu filho, ai, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso Ai, eu vou até pular aqui, ai, meu Deus do céu, essa escada que meu pai fez, meu Deus do céu, que escada horrível Tá, ai, ai, o que será que tem pra comer? Mãe! Boruto! Calma, mãe, eu quero comer alguma coisa, porque você já tá gritando comigo? Boruto, você é um irresponsável, não é mesmo? Ai, por que que eu sou irresponsável? Você perdeu o seu filho, primeiro de conversa, aí depois você vai lá sem um plano, você quer me matar do coração? Mas mãe, o importante é que eu salvei ele, não salvei? Não, não é o mais importante! Mas ele tá salvo agora com a gente, mãe! E você precisava ter... Ai, meu Deus do céu, você precisava de um plano, você não pode ir assim! Ai, mãe, mas você tem que entender que é meu filho, você não faria tudo por mim pela Rimawari? Eu faria, mas primeiro eu faria um plano, né? Eu e teu pai! É, mas eu salvei, porque eu sou o homem mais forte de Konoha! Você é o responsável, é isso que você é! Eu sou o homem mais forte de Konoha! Você é o irresponsável, Boruto! Ai, mas... E falando nisso... Ai, calma, deixa eu comer alguma coisa antes, mãe! Boruto, eu tô conversando com você agora! Tá, mas me dá um pãozinho, eu tô com fome! Ai, meu Deus, você viu! Ai, meu bruto! Você é muito irritada com tudo, calma, mãe! Um pão! Ah, beleza, vai me dar um pão! Um pão! Um pão! Um pão! Ai, irritada, agora eu vou para as minhas missões, ninjas, tá bom? Não, você vai... Não, você vai... Mãe, eu tenho que... Sarada! Como assim o que tá tendo em minha sarada? Vocês tiveram um filho! Sim, a gente tem um filho, agora a gente é namorado, e agora eu vou lá ver meu filho, tchau! Não, 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 não! Você volta aqui! Ai... Boruto! O que isso tem a ver? Aqui na minha frente! Ai, eu tô aqui na sua frente! Você vai pedir a sarada em casamento! Quê? Tome essa aliança! O que que essa aliança... Quem comprou essa aliança? Eu e seu pai! Mas, mãe, eu tenho 18 anos só, eu não vou pedir lá em casamento! Mas, mãe, nada, quem mandou você ter filho? Agora você vai assumir as suas responsabilidades como homem, entendeu? Você tá falando que eu tenho que pedir lá em casamento? Sim! Mas, mãe, eu... Mas, mãe, nada! Não, mãe! Não, abre a boca pra mim! O papai tá concordando com isso? Sim! Ah! Meu Deus! Mãe, vocês perderam o juízo! A gente perdeu o juízo, né, Boruto? Mas, mãe, eu nem tenho um trabalho certo! Eu nem tenho uma casa! Mãe, eu sou só um... Seu pai já tá resolvendo tudo isso, Boruto! Ah, o quê? O meu pai tá fazendo o quê? Resolvendo tudo! A gente já tá providenciando uma casa e um trabalho! Mas, mãe, o meu trabalho ia ficar forte, mãe! Mas, mãe, nada! Vai lá agora! Mas, mãe, eu... Boruto, você vai discutir comigo mesmo? Você tá vendo o que você tá fazendo? Você tá vendo o que você fez? O quê? Ah, você tá falando que meu filho ia errado agora! Filho, você tem 18 anos! Você já tem um filho! Começa aí! Você perdeu o seu filho! Você foi atrás do seu filho sem nem pensar nas consequências do que podia acontecer! Se ia ficar tudo bem depois! Ai, meu Deus do céu! Agora eu sou o ninja mais errado! Eu sou um ninja renegado! Ah, exatamente! Você tá falando que eu sou um ninja renegado? Você não é um renegado, mas você é um ninja sem juízo! Eu não sou um ninja sem juízo! É, sim! Ai, todo mundo fala que eu pareço o meu pai quando ele é criança! Ele não tinha juízo também? É, ele não tinha juízo, mas era muito mais que você, né? Ai, meu Deus do céu, mãe! Você tá me obrigando a pedir a salada em casamento! Não tá na hora ainda! Não tá na hora, Boruto? Não tá na hora ainda, mãe! Agora eu pensei quando o quê? Quando seus filhos tiverem 18 anos? Ai, meu Deus do céu! Ai, tá bom! Eu vou pedir ela em casamento! Só que... Ai, tá! Eu não vou... Tchau! Tchau! Então, escute comigo! Ai, meu Deus do céu! Minha mãe tá me obrigando a pedir a salada em casamento! Ai, tá! Isso não vai ser tão ruim, né? Eu acho que ela vai ficar até feliz! Ai, eu vou lá falar com ela, vai! Ai, meu Deus do céu! Ai, agora eu tenho que achar a sarada! Ela ali, será? Calma, 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 calma! Eu acho que é! O que ela tá fazendo na porta de Konoha? O que ela tá fazendo ali? Ai, meu Deus do céu! Será que ela tá indo embora? Não, 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 não! Não, não! Ai, meu Deus do céu! Ela tá ali! Sarada, vem aqui! Oi, Boruto! Você tá bem? Eu tô bem, você? Eu tô bem! Você já saiu do hospital? Sim, eu te vi alta hoje! Você tá bem mesmo? Tô! Você já pode fazer junto? Você já pode voltar a ser uma ninja do normal? Calma, ainda não! Por quê? Eu ainda tenho que ficar de repouso em casa! Mas por que você tá aqui fora, então? Porque ficar em repouso em casa não significa que eu não posso andar, né, Boruto? Ai, mas eu fiquei tão preocupado com você, Sarada! Relaxa, Boruto! Eu tô bem agora! Mas eu não vi o nosso filho, né? Eu tenho que laver! Eu vou laver! Eu vou laver! Eu vou laver! Não, 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 Boruto! Volta aqui! Por quê? Nosso filho tá descansando também! Ai, meu Deus do céu! Ah, ele tá descansando, mas eu não posso falar com ele! É, filho! É, ele tá dormindo! Ai, por que eu sou o único e não pode ver ele? Eu vou lá, salvo ele, aí eu não posso ver ele! Ó, eu vou embora! Boruto, calma, ainda não tá na hora! Certeza? Sim, ele tá lá com a minha mãe agora! Minha mãe tá cuidando dele! Ah, mas eu quero ver ele! Boruto! O quê? Para de ser criança! Ai, eu não sou criança, tá bom? Não, imagina! Eu sou muito adulto, mas tá, Sarada, eu tenho que te falar uma coisa! O quê? Ai, como que eu vou te falar isso? Como que eu vou te falar isso? Você sabe que a gente teve um filho, né? Sei, né? Você sabe que a gente namora já faz algum tempo, né? Não sei! Eu acho que tá na hora da gente avançar... Eu aceito! Eu aceito! Mas eu não tô te pedindo em casamento! Eu sei que não! Ah, o que você tava achando que eu tava fazendo? Me chamando pra ir dormir na sua casa a primeira vez! Ai, não! Não é isso, Sarada! O quê? Ai, você aceita casar comigo? Quê? É sério isso, Boruto? Por quê? Você não quer? Lógico que eu quero! Eu acho que eu sempre quis isso! Sério? Aham! Então... É sério? Eu tô muito feliz, Boruto! Mas tem uma coisa, Sarada! O quê? O meu pai, ele tá vendo de uma casa pra gente já! É sério isso? Sim! E agora a gente vai ter que ter meio que... Responsabilidade! Eu não sei se eu tô preparado pra isso! Você tá sim, Boruto! Ai, mas a minha mãe quer que eu trabalhe! Quer que eu faça as coisas com uma pessoa normal! Mas eu não quero trabalhar, Sarada! Você precisa, né, Boruto? Eu sou um ninja! Eu tenho que ser um ninja! Ai, meu Deus, Boruto! Eu tô até vendo! Ai, mas então você não quer, então? Lógico que eu quero! Tá, e como você quer esse casamento? Você tem alguma coisa em mente? O que você tem? Ai, eu não quero uma coisa muito grande, assim! Por que não? Porque eu não gosto de coisa grande! Ai, mas eu tava pensando em chamar todo mundo da escola, da vila... A gente melhor a gente chamar só os nossos amigos e nossos familiares! Mas, Sarada, eu sou filho do Hokage! Todo mundo vai querer ir no casamento! Ai, você só complica também, né, Boruto? Por quê? Só porque eu sou... Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Ah, e eu não te contei uma coisa, né? O que é? Eu e o seu pai já escolhemos o nome do nosso filho! Peraí, vocês escolheram sem mim? Sim! E qual vai ser o nome? É... Ai, será que você vai gostar? Saruto! O quê? Saruto! Eu gostei! Eu gostei! Eu achei que você não ia gostar, sabe por quê, Saruto? Por quê? Eu duvido você adivinhar! Eu sei, Boruto! Por quê? Sade, Sarada e Boruto de Boruto! Mas tem mais uma coisa! Hum... O quê? Sade, Sasuke e Ruto de Naruto! Homenagem para nossos pós também, que foram heróis da vila! Ih! Você gostou? Eu gostei! Uhum! Então a gente tem que começar a organizar as coisas do casamento! Ai, meu Deus do céu! Será que eu tô preparado pra isso? Tá sim, Boruto! E mais uma coisa, Sarada! O nosso filho realmente tem um olho branco e um vermelho? É... Isso me preocupa! Mas ele tem! Ele já mostrou algum tchaca, alguma coisa? Por enquanto ainda não, né, Boruto? Ele tava em perigo, mas... Mas ele não mostrou nada! Não fez nada de errado ainda? Ainda não! Mas a gente já notou essa diferença nele! Eu tô com medo do que ele pode se tornar, sabia? Mas ainda bem que a gente conseguiu resgatar ele! Sim, filho! Mas... Tem uma coisa! O quê? Eu vi que ele tem um pequeno corte no braço! Um corte no braço? Eu não vi isso! Depois dá uma reparada! Sabe o que esse corte é? O quê? Quando eu fui salvar ele, eu vi lá nas coisas do Orochimaru! Ele pegou um pouco do DNA do nosso filho! Ai, meu Deus! Orochimaru de nada não! Então é perigoso ele fazer o nosso filho do mal agora! Ai, meu Deus! Eu tô até vendo! Os problemas não acabam nunca! É, não acaba! Então a gente tem que organizar esse negócio do casamento! Mas a gente não pode dar bobeira! Porque os outros que vão vir pra cá! O Kawaii que vai vir pra cá! E é perigoso até eles estragarem o casamento! Tudo bem, Boruto! Tá bom! Então se cuida, tá bom? Você também! Beijo! Te amo, tá? Também te amo! Ai, meu Deus! Agora eu vou casar! Eu não tô acreditando nisso! Primeiro eu tenho um filho e depois eu vou casar! Ai, tá! Tudo bem! Mas agora eu tenho que ver aquele negócio do trabalho! Minha mãe falou sério de trabalhar? Ai, meu Deus!